Você sabe o que é rabo de encruza? Você já se deparou com a expressão rabo de encruza? Trata-se de uma denominação utilizada para descrever entidades espirituais de baixa evolução, desprovidas de luz e energia positiva. São seres perigosos e extremamente violentos quando se manifestam, frequentemente se passando por eixos e pombagiras, adotando comportamentos imorais que vão além da essência dessas entidades verdadeiras. Os rabo de encruza têm o hábito de receber oferendas com intenções malévolas, oferecidas por indivíduos de índole negativa com o objetivo de destruição de alguém ou de causar algum mal ao próximo. Essas oferendas são frequentemente depositadas em encruzilhadas e cemitérios, locais que atrasam em essas entidades. Esses seres são habilidosos em enganar e criar ilusões. O médium pode passar anos sendo canal para um rabo de encruza, acreditando firmemente tratar-se de um enxu, pombagira ou qualquer outra entidade espiritual, sem perceber que sua vida está gradualmente se afundando em um abismo sem retorno. Diante disso, é de vital importância buscar o desenvolvimento mediúnico em um terreiro de um banda sério, com a orientação de um líder experiente e o apoio de uma corrente mediúnica unida. É essencial não permitir que algo incerto adentre seu próprio lar. Somente por meio do desenvolvimento e da maturidade mediúnica é possível discernir as energias e sentir a presença autêntica de seus guias. Mestres espirituais e mentores, assim aprendemos com a expressão rabo de encruza, a importância de exercer discernimento e buscar a sabedoria espiritual de forma cautelosa, estabelecendo uma conexão segura e autêntica com as entidades que verdadeiramente conduzem nosso caminho. Que essa compreensão nos oriente na busca pela evolução espiritual e na construção de um vínculo íntegro com o plano espiritual. Gostou? Então curte, comenta e compartilhe. E não esqueça de nos seguir, que Oxalá te abençoe e muito Axé!